E aí pessoal e sejam bem-vindos ao dia do julgamento 7 de setembro, 10 da manhã, fora o local, sala de audiência número 1 Vamos lá Declaro aberta a sessão para o julgamento de Srta. Alice Sato A acusação está pronta, meritíssimo Esse é o Espada Hummm A infeliz está pronta, meritíssimo Eduardo Espada Melhor eu não mostrar nenhum sinal de fraqueza hoje Ou ele avança em mim num instante Senhor Espada, por favor, proceda à leitura da denúncia Obrigado, meritíssimo A ré Srta. Alice Sato estava na cena do crime A acusação tem provas de que ela cometeu o homicídio E temos uma testemunha que a viu no momento do crime também A acusação não vê motivos para duvidar dos fatos nesse caso, meritíssimo Entendo Muito bem Denúncia aceita Vamos começar então Já era a hora Pode chamar a primeira testemunha A acusação chama o policial que estava na cena O inspetor Gaspar Ele mal cabe no troço Testemunha, por favor Poderia informar o seu nome e profissão para este tribunal É uma ordem, não estou pedindo na verdade Ah, senhor Meu nome é Delis Gaspar, senhor Sou o inspetor da polícia e carregado por homicídios na minha delegacia, senhor Inspetor Gaspar Por favor Descreva-nos os detalhes desse crime Muito bem, senhor Ah, deixe-me usar essa planta do andar do escritório para... Explicar, senhor O corpo foi encontrado nesta janela, bem aqui Senhor Gaspar Você não saberia desenhar um corpo um pouco mais detalhadamente, quer dizer E a causa da morte? Perda de sangue por ter sido atingida por um objeto contundente, senhor A arma do crime foi uma estátua de O Pensador Encontrada próxima ao corpo, senhor Ela estava pesada... Ela era pesada o bastante para ser uma arma fatal Mesmo nas mãos de uma garota, senhor Ex-tribunal aceita a estátua como prova Eles estão chamando de estátua, hã? Hum Planta junto aos olhos do processo... Ok Agora, inspetor Sim, senhor Você prendeu imediatamente a senhorita Sato, que foi encontrada na cena do crime Correto Pode dizer o porquê Sim, senhor Eu tenho uma prova forte de que foi ela, senhor Hã, hã Hum Inspetor Gaspar Por favor Dê no seu depoimento sobre essa prova forte Ok, vamos lá Sinta-se livre Hã, assim que eu recebi o telefonema, eu corri até o local Lá já estavam duas pessoas A ré, senhorita Alice Sato E o advogado, senhor Fênix Veríssimo Eu imediatamente apreendi a senhorita Alice Sato Por quê? Nós tivemos uma testemunha descrevendo ela É, ela tinha uma voz muito bonita A testemunha viu a senhorita Alice Sato no exato momento do homicídio Hã, ela viu? Hã, hum Hum, no exato momento, você diz Muito bem, senhor Veríssimo Pode começar a sua aquirição Sim, Meritíssimo Eu disse aquirição Hã, em querer o quê? Eu não pude ver uma única contradição nesse depoimento Fuuu Ué, ué Ei Alice jogou alguma coisa em mim Isso sequer é permitido Quando a minha irmã não conseguia achar contradição de um depoimento Pera, ela literalmente tá com um pedaço de papel em mim Eu tenho quase certeza que isso é ilegal no meio de um tribunal Ela blefava e pressionava a testemunha em cada detalhe A testemunha sempre comete um deslize e diz algo errado Funcionou muitas vezes Hum Ih Eu deveria ter imaginado que Alice saberia de alguns truques da irmã É Muito bem, vamos sentar Eu imaginaria que não, porque Ela tava na montanha, mas Não, não tem nada de errado, Meritíssimo Eu gostaria de começar a minha inquirição Vamos lá Assim que recebemos o telefonema, eu corri até o local Lá já estavam duas pessoas Ahé, senhorita Alice Sato e o advogado seu, Félix Veríssimo Ahé, por incrível que pareça não estava de costas Eu imediatamente prendi a senhorita Alice Sato Por quê? Nós tivemos uma testemunha descrevendo ela A testemunha viu a senhorita Alice Sato no exato momento do homicídio Hum Eu não teria tanta certeza disso Calma lá Espera só um momento aí Sim? Se eu ouvi corretamente Você disse que prendeu a ré porque tinha uma prova forte contra ela, correto? Ah Ah Eu Disse isso? Eu mesmo? Hum Minha sobrancelha ficou mexendo de um jeito legal Ah Eu ouvi você dizendo Você de fato disse Você disse O que exatamente na afirmação daquela mulher cor de rosa era uma prova forte afinal de contas? Ah O quê? A senhorita Abril não é suspeita E com certeza não é rosa, meu chapa Eu diria que tá mais pra magenta Ah bom, tudo bem Talvez seja rosa Espera Isso pode ter suado de jeito muito errado Já basta, inspetor Gaspar Você tem alguma prova concreta, além das declarações dela, inspetor? Ahm Eu acho que pressionar pode ter suas vantagens É? Hum Minha sobrancelha não param de mexer É muito engraçado isso Ah Sim Ah Sim, o quê? Ah Desculpa, eu misturei a ordem das coisas no meu depoimento O senhor meritíssimo, meritíssimo senhor Há uma coisa que eu deveria lhe contar primeiro Meritíssimo Muito bem, inspetor Vamos ouvir o seu depoimento novamente Ok Vamos lá É sempre assim Depois de aprendendo a suspeita, eu examinei a cena do crime com os meus próprios olhos Eu encontrei uma nota escrita num papelzinho perto do corpo da vítima Que por acaso eu não peguei pra mim Nele, o nome Alice estava claramente escrito com sangue Exames do laboratório mostraram que era o sangue da própria vítima Além disso, também tinha sangue no dedo da vítima Antes de morrer, a vítima escreveu o nome da assassina Então, gostou? Essa é a minha prova forte Ah, ah, o quê? Ah, antes de começarmos a inquilição, eu É uma pergunta pra você, inspetor Ah, meritíssimo? Por que você não depôs sobre essa prova vital na primeira vez? Ah, bem, eu sei Eu estou muito envergonhado por ter esquecido Meritíssimo senhor Tente ser mais cuidadoso da próxima vez Muito bem A defesa pode continuar com a sua inquilição Ou melhor, começá-la Tudo bem Vamos lá Depois de segurar a suspeita, eu examinei a cena do crime com os meus próprios olhos Encontrei uma nota escrita num papelzinho perto do corpo da vítima Nela, o nome Alice estava claramente escrito com sangue Hum É, isso não é mentira Exames do laboratório mostraram que era o sangue da vítima Além disso, também tinha sangue no dedo da própria vítima Hum Essas as minhas provas não são? Tá legal, vamos continuar Antes de morrer, a vítima escreveu o nome da assassina Era isso? Tá bom, calma lá O nome Alice estava escrito claramente Encontrei uma nota escrita num papelzinho No corpo da vítima Depois de segurar a suspeita, eu examinei a cena do crime com os meus próprios olhos Calma lá Não, pera Eu já sei o que que é Exame do laboratório mostraram que era o sangue da própria vítima Mas Alice também tinha sangue no dedo da vítima Ele não pode acusar a... A Aline Antes de morrer, a vítima escreveu o nome da... O nome da assassina Eu acho que é isso Não tem como ele ter acusado, porque... Na autópsia diz que ela morreu instantaneamente É isso, tem que ser Espetor Gaspar Há uma coisa que eu quero que esclareça aqui para mim Você disse que a vítima Aline Sato escreveu essa nota E que ela estava acusando a ré Alice Sato É isso mesmo que está dizendo Oi? Ah... Isso não é um daqueles truques de advogado, não é não? É claro que ela escreveu! Quem mais poderia ter sido? Você entendeu tudo ao contrário, Espetor A vítima é a única pessoa que absolutamente não poderia ter escrito a nota Esse é um relatório do seu departamento, Espetor Morte instantânea devido a um golpe de um objeto contundente Ela morreu imediatamente Mas... Nada demais Quero ver você sair dessa, Espetor É... Ordem, ordem A defesa tem razão Alguém que morreu de imediato não teria tempo para escrever qualquer coisa Ah... Senhor Veríssimo Oi? Perdoa-me, mas... Quando exatamente você obteve esse relatório? Quando? Ah... Se eu não me engano foi no dia depois do crime Foi no dia depois, não foi? Foi no dia seguinte ao homicídio O pessoal demorou um pouco para trabalhar e fazer essa autópsia O argumento da acusação seria... Esse relatório de autópsia está desatualizado, meritíssimo O quê? Como assim? Uma segunda autópsia foi realizada ontem Aos meus pedidos A morte foi quase instantânea Devido a um golpe de um objeto contundente Ah, você tá zoando Mas existe a possibilidade de a vítima ter estado viva por um tempo após o golpe Não, não é possível Eu recebi esses resultados hoje de manhã Não pode ser Meritíssimo É um tanto fácil de imaginar que a vítima de fato Teve tempo para escrever Alice Isso é tudo Ah... De fato Ah... Mas que droga espada Eu deveria saber que você teria alguma carta na manga como essa É... Eles dizem que ele é bom, não é? Ora, senhor veríssimo Você parece abalado Há algo que queira dizer Ah... Tem sim Você é uma fraude Só tô dizendo por raiva Senhor espada Eu já ouvi falar que não há nada que você não faça pelo seu veredito Qual motivo você possivelmente teria para pedir um segundo relatório de autópsia? Senhor veríssimo A defesa deve evitar ataques pessoais contra a acusação Ah... Relatório ao tribunal É... Entendido Este tribunal aceita como prova Então ele realmente foi atualizado Ela não morreu imediatamente Então, Meritíssimo Essa prova indica firmemente que a vítima estava identificando a assassina Isso é uma conclusão mais óbvia de fato Ah... Droga! Isso não é bom É... A acusação gostaria de chamar a próxima testemunha Essa pobre e inocente garota Viu o crime com seus próprios olhos Oi, quem? Deixe a testemunha A senhorita Márcia abriu o subir à tribuna Ah, não Não é ela, né? Exatamente qual parte dela é inocente? É, nem fala Ai, caramba Ai, meu Deus Ah, por que que a música de... Ai, caramba Testemunha Seu nome, por favor Márcia abriu Por que que ela fez isso? As suas ordens Ah, só pode estar brincando Ordem Uma apresentação não deveria requerer uma reação assim do público Mas eu vou te falar, viu? Belo cabelo, dona... A testemunha deve abster de piscar sugestivamente Por favor Ah, sim, Meritíssimo Isso não é nada bom, cara Ela já conquistou o coração de todos os homens do tribunal É... Eu não sei por que ela conquistaria, mas... Diga-nos Onde você estava na noite de 5 de setembro Quando o homicídio aconteceu? Hum... Xiii... Eu estava, tipo, no quarto do hotel Eu me esperei logo depois do almoço E esse hotel fica no lado do escritório da Sato Advogados, correto? Hum... Isso mesmo, garotão Por favor Disponha para esse tribunal que testemunhou Tá bom O que você tem para falar, moça? Era, tipo, umas 9 da noite E aí eu olhei pela janela, sabe? E então... Ah! Eu vi uma mulher de cabelo longo sendo atacada Quem estava atacando ela? Era essa garotinha quieta sentada na cadeira do Hell Eu me lembro muito bem Aí a mulher, tipo, desviou para um lado e correu Mas... Essa garota Ela alcançou e... E... Ela acertou! Então... A mulher de cabelo longo Ela meio que... Caiu de uma vez E fim Foi tudo isso que eu vi Cada detalhezinho Ela piscou de novo, cara Não acredito Ela piscou de novo e balançou aquilo Hum... Então, Meritíssimo Muito bem É um depoimento notavelmente consistente Não vejo necessidade de incomodar a testemunha com... Ah! Espera, Meritíssimo Sim, senhor Veríssimo E quanto à minha inscrição? Eu achei que esse depoimento da testemunha foi um... Falando firme, não acha? Senhor Veríssimo Eu entendo que você era suplente da senhorita Aline Sato, não é mesmo? Você deve conhecer bem as técnicas dela Seu modo covarde de procurar pequenas falhas e depoimentos perfeitamente bons Ah, ei Como ousa? Então, senhor Veríssimo Você irá inquirir a testemunha Pode apostar que vou Procederei com a inquirição com prazer Vamos lá Ainda mais porque eu sinto que o Espada não quer que eu faça isso É... Nós vamos irritar o cara Ela tem que ter alguma fraqueza Muito bem Pode proceder a sua inquirição Tá legal Vamos lá Era tipo mais nove da noite Aí eu olhei pela janela, sabe? Então eu... Peraí, calma aí Quais são as pistas que eu tenho afinal? As provas? Autópsia, celular Tá legal Então... Ah! Eu vi uma mulher de cabelo longo sendo atacada Ah, vai tão triste Quem estava atacando ela era essa garotinha quieta Sentada na cadeira do réu Calma Como que ela... Aí a mulher desviou para um lado e correu Não, calma Quem estava atacando ela era essa garotinha quieta Sentada na cadeira do réu Eu não teria tanta certeza disso Pera lá Como você sabe que era ré? Ah! Bem, você sabe Não, eu não sei Ela tinha um físico de garota Mulher sabe dessas coisas Mas você denunciou para a polícia quando você me viu Eu apenas sei, tá bom? Só havia uma pessoa nascendo do crime Com forma feminina E pouca altura Esse depoimento é a prova de erros Meritíssimo Ele tá certo Ah... Não, ele não está Espera um minuto Esse depoimento não me cheira nada bem O quê? Senhorita Abril Eu aposto que... Você não viu nada! Caramba, essa mesa é resistente, hein? Você realmente viu a ré? Alguma vez? Ah... Ah... Ué? Ô, velhíssimo O que isso significa? Sim, o que isso significa? Alguém me fala porque eu não faço ideia sobre isso Quero dizer... Ah... Tá bom Se você estivesse mesmo avistado a minha cliente Alice Sato Você teria notado as roupas dela antes de notar a sua fisionomia feminina? É... Eu não tinha pensado nisso Eu pensei em outra coisa Mas tudo bem Ninguém usa uma roupa como aquela diariamente a não ser ela É, mas também... E... Eu posso não ser especialista da moda Mas... O peitado dela parece longe demais do normal Entretanto... O depoimento da testemunha não menciona nenhuma dessas coisas Esse depoimento é uma farsa Uh... Mas... Mas... Ainda assim... Não sabemos se ela estava vestida desse jeito na noite do homicídio Ah... Ela estava sem meritíssimo Eu a vi E o Inspetor Gaspar também É, ainda bem que eu tenho uma testemunha pra isso O que você tem a dizer, senhorita Abril? O que você quer dizer, seu advogado, mal? Eu... Eu vi o que eu vi Eu só não achei que todos os detalhezinhos fossem necessários, queridinho Senhorita Abril Gostaria de lembrá-la de não ocultar nada no seu depoimento neste tribunal Por favor Desculpa, meritíssimo Eu vou ser boazinha, tá bom? Prometo me comportar Psiu Ela fez aquilo de novo Seu depoimento, por favor Se puder Droga Eu quase peguei ela Tudo bem Vamos de novo Consigo encontrar outra falha Eu vi tudo mesmo Eu vi A vítima era aquela mulher que desviou do primeiro ataque e correu para a direita Aqui, agora muitos mais detalhes Ai, a garota com roupa de japinha correu atrás dela E bateu nela com aquela arma Eu vi tudo Vi sim Aquele relógio É... o relógio que é uma estátua, não é? O pensador, eu acho Então, a precisão do meu relógio te assustou, não? Eu diria que me assustou até demais, Marcia Isso foi muito preciso para alguém que estava do outro prédio para ver Mas muito bem Só gostaria que a senhorita dê esses detalhes assim desde o início Por favor Pode começar a inquirição Ok Eu acho que já sei como contra-argumentar contra ela Eu vi todinho, todinho mesmo Ai, meu Deus A vítima era aquela mulher que desviou do primeiro ataque e correu para a direita Ai, a garota com roupa de japinha correu atrás dela Hum E bateu nela com aquela arma Eu vi tudo Vi sim Aquele relógio? É Um relógio que é uma estátua O pensador, eu acho Ok Calma lá, senhorita Abril Tudo bem que nós já sabemos que ele é um relógio Mas como você sabe? Senhorita Abril O que você disse agora foi... Um tanto revelador Revelador? Você gosta disso, não é? Seu senhor advogado danadinho Não, não foi isso que eu queria dizer Você acabou de dizer que essa estátua de O Pensador era um relógio Mas não há como saber disso apenas olhando para ela É, de novo isso Outra pessoa basicamente estava na mesma posição que a sua E também chamou isso de relógio E foi declarada culpada Por homicídio Aham, não explicamos ela Mas não foi ela Ordem, ordem Senhorita Abril Pode explicar como sabia que isso era um relógio? Ah, ah, ah Ah caramba, o que foi agora? A testemunha via o crime com os próprios olhos É tudo o que importa aqui A defesa está tentando bagunçar essa questão com preocupações triviais Sim, sim De fato César com suas perguntas, senhor veríssimo Oi Ah bom Mas perguntas são tudo que eu tenho meritíssimo E como o senhor deve lembrar Eu já peguei assassinos com essas perguntas antes Vem Foi só uma Aquele pão com maionese que eu comi ontem Estava muito bom E aquela apostileta de frango também O protesto foi aceito Pode continuar com sua impressão A testemunha É, isso aí Ufa Essa foi por pouco Se ele me impedisse agora o julgamento ser encerrado É Ah, o que? Então O que acontece agora? O que acontece é você respondendo as minhas perguntas mais uma vez Como você sabia que era um relógio? O que? Isso Por que Eu ouvi? Ah, não é possível Sim Eu ouvi dizer as horas Isso é impossível Então você já esteve no escritório da Sato Advogados antes? Não, eu Ei Eu não disse isso Por que eu iria para lá? Eu ouvi do meu quarto de hotel Isso é impossível Você está lá Num outro Prédio O escritório da Sato Advogados Onde o homicídio aconteceu É muito perto do hotel Ela poderia muito bem ter ouvido o relógio Não, isso é impossível Espada Você só pode estar me zoando Então, Sr. Veríssimo Está satisfeito? Não mesmo Não, meritíssimo Eu não posso desistir agora Eu não estou satisfeito Por que? Ah... Pera É O relógio não poderia ter tocado A Aline disse que tinha tirado as cordas de dentro dele Meritíssimo E membros do tribunal É inconcebível que o relógio em questão tenha dito as horas Por que? Ele estava vazio Esse relógio está sem as suas peças internas É Agora pergunta como que eu sei disso Como você poderia... É só dar uma olhada Agora mesmo Hum... Ah Você viu algo interessante, meritíssimo Sim, eu vi uma aranha enorme ali dentro Eu digo Está do jeito que a defesa disse Este relógio está com as peças internas faltando Está vazio Pegamos ele Senhor Veríssimo Se importaria de explicar a este tribunal o significado de tudo isso? É, como pode ver O relógio estava vazio Ele não poderia ter dito as horas Mas... Tá bom, você não explicou nada, Fênix Portanto Essa testemunha É uma tremenda de uma mentirosa Tremenda? Então, senhor Itabril Pera, ele realmente fez... Ok, fala aí, espada O que foi? Você nos concedeu um belíssimo espetáculo, senhor Veríssimo Ele sabia que estava vazio De algum modo, ele sabia Receio que tenha esquecido uma coisa, no entanto De fato O relógio está vazio E como disse Não funciona Porém, há de se perguntar Quando as peças internas foram removidas Se for depois de a testemunha escutar o relógio Então não há contradição alguma aqui É verdade Existe essa possibilidade O relógio pode ter sido esvaziado depois que ela ouviu E foi exatamente o que aconteceu, meritíssimo Então, senhor Veríssimo Você pode provar quando as peças internas foram retiradas? Isso é impossível, é claro Eu tenho provas O quê? Não foi você mesmo quem disse que provas são tudo? Bem Eu estava ouvindo E agora Eu mostrarei a prova que você tanto gosta A prova que as peças internas estavam removidas Antes mesmo dela escutar o relógio tocar Essa prova É o celular da Alice Com a conversa que ela teve com a Aline Toma essa Deem uma olhada nisto Hum Até que é um celular bonitinho Você tem celular de menininha Oh, cala a boca Espera, espera Esse não é o meu celular Escutem Esse celular é o da ré E contém uma gravação Eu vou tocar Ela de trás pra frente Porque ela é uma ré É uma gravação Da conversa que ela teve com a vítima No dia do homicídio Ordem, ordem O telefone celular da ré Isso não foi trazido ao meu conhecimento Meu Deus, ele está explodindo, cara What the fuck Talvez o inspetor Gaspar não tenha percebido É melhor o bom inspetor lembrar Da sua avaliação Está chegando Rapaz, eu estou começando a sentir dó desse carinha Vamos ouvir a conversa agora Bip É Então, você quer que eu guarde o pensador para você? É isso? Se puder Ah, só para avisar O relógio não está mais funcionando agora Ah, não funciona? Que chato Eu tive que tirar as peças internas Eu sinto muito Cinco de setembro Nove e vinte e sete da noite Bip de novo Meritíssimo Ah, isso aqui é essa gravação Deixa claro que as peças internas Já estavam fora do relógio E isso foi gravado pela manhã Antes mesmo da testemunha ter chegado no hotel Nós pegamos ele Agora não tem como Má, má, má Então, senhorita Abril Gostaria de explicar isso para nós? Como você poderia sequer saber que essa arma era um relógio? Vamos, desembucha Bem Ora, não é óbvio Eu vi o relógio antes O quê? Hum, que relógio que foi mesmo? Eu passo por tantas Puxa, eu esqueci Ela fez aquilo de novo Então, testemunha, já viu isso antes, ah? Faria sentido Por acaso, defesa, tem alguma objeção, senhor veríssimo? É claro que eu tenho A testemunha afirma que já viu esse relógio antes Mas isso contradiz diretamente uma prova já apresentada para esse tribunal Neste caso, vamos vê-la? Por favor, apresente a tal prova de que a testemunha não viu o relógio antes Com todo prazer meritíssimo, ô pensador Uma estátua feita pelo próprio Mauro Toma essa! É simples Esse relógio nunca esteve em nenhuma loja O quê? Um amigo meu fez esse relógio Hum, um amigo muito estúpido Existem apenas dois no mundo E o relógio que não está aqui Está sob custódia da polícia Impossível! Tudo é vendido e nas lojas? Não tem como ele fazer algo? Senhorita abril Acho que já está na hora de comprar uma desculpa melhor Ué, desculpa se não estão à venda hoje Meu Deus do céu, cara Fênix Meu Deus do céu, vai virar o Super Saiyan! Cuidado! What the fuck? Meu Deus do céu! Holy shit! Qual é a sua, ô porco espinhos? Esse relógio idiota não importa, tá bom? Foi ela! Ela tinha que morrer! Por isso, ela tinha que morrer! What the fuck? Opa! Não vamos colocar o carro na frente dos bois! Por favor, calma! Isso é o Tribunal da Justiça E a testemunha deve se acalmar Ué! Ué! Que bobinha eu sou! Meu Deus do céu! Tipo, meio que... Eu chutei o pau da barraca Acho que sim Ups! Ai meu Deus do céu, cara O que foi isso agora? Senhorita abril! Deixe-me perguntar Como a senhorita sabia que a arma era um relógio? Não, não, não Meu Deus! Rosnar não é a resposta A defesa tem alguma opinião sobre esse... Comportamento? Tá É agora ou nunca Sim, meritíssimo Permita-me explicar como eu vejo a verdade dessa história Senhorita Marcia abril Você sabia que a arma era um relógio porque Você ouviu Ele falar? Quer dizer, você ouviu falarem sobre ele? A testemunha nunca segurou o relógio nas mãos No entanto Ela escutou o que era um relógio Ela escutou? Isso mesmo, meritíssimo Ela não poderia saber que o pensador era um relógio de outra forma E eu posso lhe mostrar provas Bem, isso é interessante Vamos vê-la então Mostre o que prova que a testemunha havia escutado Que a arma do crime era um relógio Ok, pode deixar E finalmente chegamos naquilo que eu tinha dito no último episódio O grampo que a senhorita Marcia abriu colocou! Toma essa! Dê uma olhada nisso O que isso é? Eu encontrei isso no quarto da senhorita abril Senhor velhíssimo Por favor explique-nos o que é isso Senhorita Marcia abriu Você estava grampeando o telefone da vítima Senhorita Aline Sato Não estava? Ah, qual é? Meritíssimo Isso é irrelevante Eu não tenho muita certeza de que seja Protesto negado Incomodo-me o fato da nossa testemunha Ter estado em posse de um grampo telefônico É Isso é um traje A defesa realmente alega que a testemunha estava grampeando a linha telefônica da vítima Absolutamente Mesmo se esse é o caso e não é Você ainda teria de provar uma coisa A vítima chegou a dizer que a arma era um relógio no telefone Você pode provar isso? Eu acho que não Ah é? Pois eu acho que sim E é bem simples Como é que é? Aqui está A minha prova A prova de que a vítima disse no telefone que a arma era um relógio é A ligação que ela teve com a sua irmã Toma essa de novo Meu Deus do céu Eu apresento o telefone da ré Sim, nós já vimos É um telefone bem bonito Escutem mais uma vez a conversa entre a ré e a vítima Aline, está tudo bem? Faz um tempo que você não liga Bem, na verdade eu quero que você guarde uma coisinha para mim De novo? O que é dessa vez? É um relógio É feito para parecer como se fosse a estátua de O Pensador E te diz a hora também É, a casa caiu Senhorita Márcia abriu Você usou um grampo telefônico para escutar essa conversa Foi assim que você soube que O Pensador era um relógio Eu estou errado Eu, eu Ah, qual é? O que foi agora? Meritíssimo Isso é ridículo Meritíssimo Veja a cara da testemunha Ela parece tranquila para o senhor A defesa exige uma resposta Testemunha Responda a pergunta Você grampiou o telefone dela Senhorita abriu Cala a boca Todos vocês Quem vocês pensam que são para falar comigo assim? Seu Seu advogado Bem, eu sou advogado Não é justo Vocês ficam caindo em cima de mim assim Então eu sou a menina má? É isso? É É isso mesmo Não, não começa, cara Isso Agora todos os tribunais viram a verdadeira Márcia abriu por trás das máscaras E agora É hora do golpe final Márcia abriu Você fez isso, não foi? Senhorita abriu O que é? Oh, Zé, ninguém Tá falando comigo nesse tom de voz? Por quê? Você matou ela, não foi? Oh, pera, não Não foi isso que eu queria dizer Ela só grampiou e Ela não matou, a gente viu no cutscene Acho que o Phoenix não viu Ordem Eu exijo ordem O quê? Como você pode dizer isso? Você tá maluco? Tudo que eu fiz foi plantar um grampozinho básico É, tá Isso ainda é crime, mas Ih O quê? Então você confessa que grampiou o telefone Isso eu não precisava nem confessar Tava na cara Mas espera Eu não fiz nada de ruim Como um assassinato Eu sou boazinha Eu não tenho tanta certeza Mas sério mesmo Você pode provar isso Não tem como ela provar É Ela tá contra a parede Você se acha tão esperto, senhor advogado Mas eu posso provar E eu vou Você não pode estar falando sério Sem chance Com chance Eu digo Com Ai Eu te garanto Que falo sério, senhor advogado Hum Ai, tá bom Tá, então O crime aconteceu Umas nove da noite Ora Foi na hora que eu recebi o serviço de quarto Daquele doce camareiro Serviço de quarto? Café gelado Eu acho que era Café gelado Sabe Tipo café normal Só que gelado Se você não beber rápido O gelo derrete E aí você só tem Café frio comum Café Gelado Ah Isso aqui eu estou inventando Pode perguntar pro camareiro Logo A testemunha não estava no local No horário do homicídio Não Não Então Onde isso nos deixa Você é o juiz Você devia saber É um grande desprazer para mim Desinformar Que a testemunha Aparentemente estava grampeando O telefone da vítima Entretanto Esse é um crime Separado Sem relevância alguma Ao caso atual Seu depoimento Ainda prevalece Ela viu a ré Alice Sato Cometer o homicídio Não Eu não vou deixar ela ir embora Desse jeito Não tem como eu vencer A menos que Eu conecte a senhorita Abril Ao homicídio De algum modo Bem A defesa tem algo a dizer Bem Vamos Pense em alguma coisa Droga Eu tento e queria A Márcia Abril de novo Eu chamo o camareiro Como testemunha Cara Eu já tentei e queria A Márcia Abril Eu tenho que chamar o camareiro É minha única opção A defesa gostaria de chamar O camareiro do hotel Como testemunha Há algum suspeito aqui E eu irei Ao fundo Dessa história Para descobrir Eu acho que você Já afundou bastante Até Cala a boca Ah O que foi agora Eu tenho uma objeção Quanto ao chamar Camareiro Por que Você tem preconceito Com camareiros Na verdade não Eu até gosto Do uniforme deles Mas Eu ainda afirmo Que o Grampo Não tem nada a ver Com o homicídio Ele está insistindo nisso No entanto Se aceitar uma condição Eu consentirei em chamar Tal testemunha Uma condição Há Desembucha Se um álibi Da senhorita Marcia Abril Não for colocada Em dúvida Após inquirir O camareiro Então você reconhecerá Que a senhorita Marcia Abril Não é uma assassina E então assim Inocente Portanto Você deverá aceitar O veredito De culpado Para a senhorita Alice Sato Essa É a minha condição O que Ah Melhor encontrar Algo suspeito No depoimento Do camareiro Caso contrário A Alice vai ser declarada Como culpada Na hora O que eu devo fazer Eu não tenho escolha Eu tenho que aceitar A condição Se eu desistir aqui Eu simplesmente perco Tá bem Eu não tenho nada a perder A não ser Não, tudo Entendi Eu aceito A sua condição Toma Você caiu Na minha armadilha Vixe Espera Muito bem O tribunal Chama o camareiro Do hotel Para a tribuna Acredito que estejamos prontos Para ouvir o testemunho Depor Ele certamente parece Com o camareiro O que ele faz Com a bandeja Sim senhor Recebi sua convocação No meio do meu trabalho Senhor Estou muito feliz De ser útil Essa bandeja Parece um pouco pesada Então Vamos sem mais delongas A testemunha Pode começar O depoimento Muito bem Senhor Ok Vamos ouvir o que ele tem Para falar Ah Eu tenho que apertar Esqueci Eu sou o camareiro-chefe No sofisticado hotel Aguajaru Aberto a quatro gerações Acredito que recebi Uma chamada Após as oito da noite Da nossa hóspede A senhorita Márcia Abriu Ela pediu Por um café gelado Para ser trazido Às nove em ponto Senhor Eu lhe trouxe Exatamente Na hora solicitada É claro Eu entreguei O café gelado A nossa hóspede A senhorita abriu Em pessoa Ela abriu a porta Para mim Entendo A defesa pode começar A sua intuição Ah Tá bom Eu Estou pronto Espero É isso aí Se eu não puder provar Que a senhorita abriu Esteve envolvida No homicídio agora Então já era Para Alice Tá legal Vamos lá Eu sou o camareiro-chefe No hotel Sofisticado Aguajaru Aberto a quatro gerações Acredito que recebi Uma chamada Após as oito da noite Da nossa hóspede Senhorita Márcia abriu Ela pediu Por um café gelado Para ser trazido Às vinte e uma horas Em ponto Senhor Eu trouxe A ela Exatamente Na hora solicitada É claro Entreguei O café gelado A nossa hóspede Senhorita abriu Em pessoa Ok calma lá Por que ela pedir O troço Exatamente Às nove Exatamente Às nove Então Hum Exatamente Precisamente E muito Definitivamente Senhor Às nove Horas Vinte e uma Horas Para os mais leigos Como pode ter Tanta certeza A senhorita abriu Foi quem insistiu Para que fosse Trazido Somente Naquela hora Ah Camareiro Eu queria tipo Um café gelado Exatamente Às nove Horas Alguma coisa Sim senhor Você gostou Da minha imitação Da senhorita abriu Porque eu sei Fazer mais Portanto Eu bati em sua Porta com o Ponteiro do relógio No nove senhor Por que ela foi Tão específica Com a hora É Isso é estranho Enfim Eu intriguei O café gelado A senhorita Abriu Em pessoa Hum Essas são as minhas Provas Mas eu não acho Que eu consigo Apresentar nada Aqui agora Eu tenho que Forçar mais alguma coisa Eu trouxe ela Exatamente Na hora solicitada É claro Ela pediu Por um café gelado Para ser trazido Às nove Acredito que Recebi um chamado Após às oito Eu sou camarão Chefe do hotel Não Acredito que Recebi um chamado Após Ela pediu Eu entreguei O café A nossa hóspede A senhorita Abrir em pessoa Eu acho Que eu tenho Que forçar Isso daqui Tem que ser isso Não é Você tem certeza Que era A própria Senhorita Márcia Abril Absolutamente Senhor Absolutamente Sim senhor Sim senhor Eu quis dizer Muito Absolutamente Senhor É um cacoete Cativante Meu Como você tem Tanta certeza Poderia ter sido Outra pessoa Bem 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 eu Trouxe o serviço De quarto Senhor E ela A hóspede Ofereceu-me com Favoreceu-me com Um Embracer Senhor Embracer? Isso seria Abraço em francês Ou coisa assim É beijo em francês Senhor Mas Não um beijo A francesa É mais um beijo Na bochecha Ah Isso explica Você estando rosa Por que que ela Fez isso? Acredito Talvez Que ela Ficará Momentaneamente Balançada Por minha Conduta Formal Senhor Foi um Momento Qual Nunca Jamais Esquecerei Senhor Parece Muito Suspeito Para mim É Eu esqueci De abrir E estar Prontando Alguma Coisa E queria Que o camarilho Lembrasse Dela Tá legal Isso não é bom Ah Não tem nada Aqui Nada Não tem que ter Eu Eu pressionei ele Então é isso Finalmente Você compreende Esse camareiro Não tem Absolutamente Nenhum motivo Para mentir Agora Se ainda Tem alguma Decência Você irá Acabar Sem que eles São deveras E fadonhas Aqui Agora Foi um pouco Enfadonha De fato Qual é A juiz A testemunha Pode sair Da tribuna Eu não posso Deixar isso Acontecer Posso Não Eu não posso Eu tenho que protestar Espera Por favor Espere Sim A defesa Tem algo A acrescentar Uma pergunta Deixe-me fazer Uma última Pergunta Ah droga Meritíssimo Faz-se Mistério Que eu Levantei Uma objeção Quanto a isso Essa farsa De justiça Já se estendeu Por tempo Demais Calma Calma Senhor Espada Muito bem Senhor Veríssimo Dar-lhe Uma última Pergunta E só Caramba Cara Que modo bonito De falar Tá Agora tudo Ou nada Mesmo Essa é minha Última chance O que eu pergunto Pra ele Ah Eu acho que Check-in Arrumar a cama Não são muito Reveladores Hum Nenhum deles Na verdade é Mas Se eu tivesse que escolher Eu iria com Serviço de quarto Fale-me outra vez Sobre Ah O serviço de quarto Outra vez Senhor É Outra vez Foi o que eu disse Exatamente As 21 horas Eu entrei Peraí Ah Essas aqui são as minhas pistas Né As minhas provas Hum Não parece que Eu consigo nada Sem tirar o que ele já falou Daí Tá legal Preciso de alguma coisa Exatamente as 21 Eu entreguei o serviço de quarto Para o sete abril No 4303 Ah Mas eu devia pedir Num café gelado Trinta reais Era o preço Se eu bem me lembro Wow What Entendo Peraí Trinta reais Isso Isso não é um pouco caro Oh Félix Foco Sim Bem É um café gelado Para dois Sabe E nós não economizamos no gelo Senhor Eu não acredito Eles não economizam gelo O que foi que ele disse? O que foi que você disse? Bem Pois Camareiro Diga a verdade Agora Havia mais alguém O hospedado No quarto da senhorita Abril Quem tu protesta agora Espada? Eu protesto Isso foi protestável Protesto negado Testemunha responderá Toma essa Espada Ahm Sim Eu vi Por que você não mencionou isso No seu depoimento? Senhor Camareiro Bem senhor Você Ahm Você não perguntou Essa foi boa Esse é o tipo de coisa Que você normalmente Deve mencionar Ahm Sim Pois De fato É que foi O Bom senhor Calzídico Ali O Senhor Espada Que Ahá Ele me pediu Para não citar Se não fosse especificamente Perguntado a mim Senhor Espada Te pegamos Seu Tolo É isso Acabou Eu consegui Eu venci As coisas vão ficar bem mais calmas Agora A senhorita Márcia Abriu Pediu um check-in Para o quarto Com duas camas Com um homem Correto Sim senhor Então Quando você trouxe o serviço de quarto Para eles Você não viu o tal homem No quarto Isso mesmo senhor Meritíssimo Acabamos de saber De outra pessoa Envolvida Que pode ter sido A assassina A luz Desse novo Fato Eu considero Seria impossível Julgar a ré Neste momento Não concorda Senhor Espada E quem Senhor Veríssimo Quem Quem Seria Essa outra Pessoa Simples Era O homem Com a Márcia Abriu Só pode ser Ele Isso é engraçado Se fosse camarera Ia ser muito Clichê Mas O homem Que se hospedou Com a Senhorita Márcia Abriu Meritíssimo Como foi Anteriormente Revelado A Senhorita Márcia Abriu Estava Grampiando A vítima Mas A própria Senhorita Márcia Abriu Tem um Álibi Para a Hora Do Homicídio Entretanto Isso não Elide O homem Que estava Com ela É isso O camareiro Não viu Mais ninguém No quarto Na hora Do crime Minha Nossa Que história Mais comovente Mas É tarde Demais Tarde Demais Imagino Que você Adoraria Que fosse Tarde Demais Mesmo Não é Verdade Afinal Foi você Que omitiu A presença De outro Homem Neste Tribunal A casa Caiu Espada Amador Presunçoso E Essas Acusações São Absurdas Já Basta O tribunal Reconhece O argumento Da defesa Eu espero Que a acusação E a defesa Investigue Esse assunto Por completo Fui bem claro Quanto a isso Sim Meritíssimo Isso é tudo Por hoje Sobre o juramento De Alice Sato Declaro Encerrada A sessão Ok Tivemos Sucesso Nice 7 de setembro 12h24 Fora o local Sala de espera Número 1 Senhor Veríssimo É Você foi Incrível Lá dentro Mesmo Eu fui Eu sei Que eu fui Eu acho Que eu sou Sua mais Nova fã Eu só estava fazendo O meu trabalho Sabe Mas também Aquele outro advogado Era bem maneiro A cara dele Com os olhos Arregalados E o lábio tremendo Eu me arrepiei Toda Ah qual é Eu sou mais legal Está bom Se você diz Então O que acontece Comigo Eu posso ir Para casa Agora Ah Bem Não Eu acho Que não Pelo menos Ainda não Ah Entendi Mas Eu consegui Uma ótima Pista No julgamento De hoje Uma Pista O homem Com a senhorita Abriu Ele é a chave Ah Ah Entendi E O que é óbvio Com a senhorita Abriu Depois disso Afinal Hum Carinha de bolacha Eu ouvi dizer Que ela foi presa Parece que ela está Aprendendo Que charme Nem sempre funciona Ela deve estar No centro de detenção Agora Talvez eu tenha Que passar lá Depois Mas enfim Esse caso Está longe De ser encerrado Sim senhor Eu vou tentar Descobrir mais Sobre esse homem Você acha Que foi ele Que Talvez Maninha Não se preocupe Eu vou encontrá-lo Amanhã Eu prometo Eu estou contando Com você Agora você conta Comigo Não é Hum Bom Eu pedi Um registro Completo Do depoimento Da Marcia Abriu Eu pensei Que poderia vir a calhar Durante a audiência De amanhã É Pensou bem Fênix Mas agora Que eu o tenho Eu Já não tenho Mais tanta certeza Boa parte Do depoimento Dela Foi Tudo mentira Na verdade Apenas uma parte Não foi afetada No registro Bom Mas nós conseguimos ele Eu não sei quanto isso Vai valer pra mim agora Mas De qualquer modo É hora de ir para a rua Investigar A Alice Não pertence Aquela prisão E cabe a mim Soltá-la de lá É isso aí Então no próximo episódio De Ace Attorney Phoenix Wright Nós iremos atrás De mais pistas Para limpar a barra Para a Alice E Antes de terminarmos Isso de fato Faz um tempo Que eu não agradeço Os membros Phantom Thief Porque eu não tive Muito espaço aqui Então Se vocês me permitirem Muito obrigado Ao Conor Rendar Ao Pedro Pedra Ao Dark Ao Red Thunder Que voltou a ser membro Agora também Ao Mark 0149 Ao Bruno Correia A Kasumi Yoshizawa E ao Kibo Cozinheiro Top Temos alguém Para fazer a comida Dessa vez Da sala VIP Pessoal Mas é Pessoal Muito obrigado Não só aos membros Phantom Thiefs A todos os membros E também A todo mundo Que está empolgado Com essa série Eu não poderia estar Mais feliz Com o feedback dela Sério Todo mundo gostou Todo mundo gostou Tanto De como Foi o anúncio De como Foi o primeiro episódio Que eu estou Super ansioso Para continuar gravando Isso daqui Eu mal vejo a hora De ver o feedback De vocês Dos próximos episódios Então É Eu vejo vocês No episódio 4 Eu acho Enfim Muito obrigado Por assistirem E eu vejo vocês lá Tchau 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 Tchau